Música 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 Membrançante, como eu sinto muita emoção Quando eu tenho oportunidade de passar minha informação Quando eu percebo que ela penetra no seu coração E você percebe que a nossa vibração tá em multiplicação Quando você percebe que a gente faz a revolução Quando você percebe que você é a evolução Quando você percebe que a gente tá na multiplicação da nossa união Eu só queria descer pra apertar em cada mão Os velhos pagos sabem do que eu digo Eu vim pra Campo Grande, vou que estar mais meu amigo Voltar pra casa pra falar que aqui em Campo Grande Nossa cultura hip-hop todo dia se expande E aqui eu agradeço a todos os grupos de rap Os grupos dos moleque que sabem que aqui é o CEP Ai, muito obrigado quem curte o hip-hop Quem sabe que o hip-hop não é hobby, não é esporte, mano O hip-hop é minha vida, é a sua também? Me diz aí, hip-hop é a sua também? Se o hip-hop só vira, você vai mais além Que o hip-hop me fez correr sempre a mais de cem Os moleque entendem, sabem do que é capaz Sabem que o hip-hop segue sendo eficaz Sabem que os arrombados vão ficando lá pra trás Porque nós todos somos o quê? Discípulos de racionais